Malásia, agosto de 1945. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu to vestido de palhaço Helicente Mas ele que é palhaço Eu vou te pagar mais tarde, tá? Ta bom, eu quero ver o que que você tem Você ta em apuros Você ta acabado Eu quero saber o que é que você vai fazer comigo anda logo com isto Ta esperando o que hein? anda, vai logo Senhoras e senhores, este é o verdadeiro rei dos cunhais voadores, Taishu Shen! Com licença, desculpe, com licença, por favor, deixe-me passar, deixe-me passar, estou com pressa. Vem comigo, senta aqui, Xiu, Xiu. Essas duas garotas querem ser suas novas parceiras. Tio Tak, eu não entendo por que você tem que manter esse cara aqui. Ele está fora de si, está trazendo tantos problemas. Além disso, o pai dele morreu há muitos anos. Mil cunhais voadores, que absurdo. Por favor, irmão Xiu, não me leve a mal. Eu só queria lançar os cunhais. Se você voltar a interferir nos meus assuntos, eu vou te matar com a minha espada. Não fica bravo, deixa isso pra lá. Agora vai se divertir um pouco. Vamos indo. Vai com as meninas, anime-se, precisa se divertir. Vai, vai. Anda, me deixa sair, por favor, eu não aguento mais. Deixa eu ir preparar o jantar. Anda, vai, me solta. Por que você ainda está parado? Xiu esconde um punhal atrás do seu sorriso. Basta ficar longe dele. Caso contrário, ele irá te torturar até a morte. Não fique mais aqui. Você deve retornar a Hong Kong. Ah, eu não quero ir. Eu só quero fazer o punhal voador. Mas você nunca deixa. Então eu vou ir praticar sozinho. Vai praticar? Punhais voadores? Eu vi você crescer. Como eu poderia não saber se você tem talento? Eu sempre disse que você não tem talento para punhais voadores. Pare e pense sobre isso, entendeu? De que diabos você está falando? Você está errado por permitir que você trabalhe aqui como um palhaço. Se os seus pais não tivessem me pedido para cuidar de você, eu já teria te chutado há muito tempo. Me dá mais uma chance, vai? Já foi o bastante. O bastante. Eu sei o que posso fazer. De jeito nenhum. Acredita em mim, eu posso. Você não pode. Eu posso. Mas o que você pode fazer? Não pode fazer nada. Nem lançamento de punhais. Falta muito para ser um homem. Falem tudo. É um fracassado. Você deve sentir com o coração. Aponte o alvo com os olhos. E use sua força. Esta resistência deve ser combinada com o vento. Torne-se amigo do vento. Deixe o punhal voar com o vento. Filho, você pode fazê-lo. Me falta mesmo o talento para atirar o punhal voador? Estão cavando atrás da colina. Acho que é ouro. Podemos ficar ricos. Como assim? Isso é sério? Eu não estou mentindo. É isso que você ouviu. Vamos lá, então. Vamos. Aviso, não ultrapasse. Área restrita. Lá estão eles. Falaram alto quando estavam no bar. Disseram que tinham comprado o mapa com todas as indicações. Também disseram que o tesouro está em barras de ouro que os japoneses deixaram durante a guerra. Farem-nos uma fortuna. Sabe, John, se conseguíssemos pegar as barras de ouro, poderíamos deixar o circo para sempre. Querida, eu vou contratar dez empregadas e viajaremos ao redor do mundo. Dez empregadas? Aí você teria como passar um tempinho lá. Você acha que me atreveria? Não, você atreveria mesmo. Não teremos mais preocupação pelo resto de nossas vidas. Não teremos mais preocupação pelo resto de nossas vidas. Espera aí, espera aí. Vamos entrar. Ai, que vergonha! Cair de um lugar tão baixo! Que sorte que ninguém viu! Bom, ali parece ser mais alto. Eu acho que eu vou para aquele lado. Aí! Irmão Chu! Nossa, quanta gente aqui! É uma festa da fogueira? Todo mundo beba do cedo. Deve ser divertido, hein? Eu estava treinando cambalhotas. Só que eu fiquei zonzo. Não estou enxergando nada. Tem alguma coisa errada? Calma, já que você está aqui, esse deve ser o nosso destino. Eu vou te dar uma chance. Vamos compartilhar isso juntos. De acordo? Vamos! Vem! É tão escuro aqui. Essa caverna é muito grande. Será que tem fantasmas? O que é isso? Olha só isso. É um monstro. É um monstro. Que monstro nada. São só ossos humanos. Ossos humanos? Olha o comprimento da coluna desse homem. E veja o crânio. É tão grande quanto uma panela de arroz. E as garras. Será que ele é um alienígena? Não importa o que é. Já está morto. É, eu acho que tem razão. Vai lá olhar se tem alguma coisa pela frente. Será que não tem outro caminho? Será que não tem outra maneira? Tá bem. Irmão Chu. Irmão Chu. Parece que muita gente morreu aqui. Tem muitos mortos. Vamos embora. Para de falar, Sr. Irmão. Será que foi mudo na vida anterior? Vai morrer aqui se continuar falando assim. Não abra. Querido, o que é isso? Há muitas caixas aqui. Eu não sei o que é. O que é isso? Você pode abrir. O quê? Eu mandei você abrir. Ai, que droga. Ai, acho que eu torci o meu braço. Ai, o que eu vou fazer? Tá doendo. Ah, irmão Khan, eu já sei. Você podia abrir, né? Meu irmão, mandou você abrir, então abre. Abre. Olha só, o meu braço. Ele sarou. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem agora. Com certeza? Que bom, então abre. Tá, tá bom. Tá certo. Como é que abre isso, hein? Que Deus me ajude. Barras de ouro. Olha isso. Olha isso. Olha, olha. Olha, olha. Irmão, o senhor é ouro. Khan, leve o Sunny. e vamos vigiar. Escuta, querida. Escuta. Agora a gente pode viajar. Vamos ver se tem mais coisas por aí. Mas não tem ninguém aqui, irmão Khan. Por que vigiar? Essa eu não entendi. Ah, tá certo. Ah, tá certo. Ah. 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 O que é isso? 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 Escuta, senhor, a roda do meu carro quebrou. Você pode me ajudar? É claro. Então, você pulou no mar? Não. Então você foi assaltado? Também não. E por que está sozinho e tudo molhado nesta hora da noite? Eu... eu... eu só estava nadando. Nadar com roupas? Tem documento de identificação? Se não tiver, eu vou levar você para a delegacia. Ah, não, não. Por favor, olha só. Eu tenho documento, olha só. O meu nome é Lifei. Eu sou o famoso atirador de punhais. Sunny e os punhais gêmeos. Título tão entusiasmado. É, sim. Eu... eu sou do circo do Raiô. Sou o artista do punhal voador. Devo levá-lo ao hospital? Não vai ser necessário. Eu não entendo por que eu fiquei tão gordo. Talvez seja melhor você me levar para casa. Sabe, você é bem gentil. Qual é o seu nome mesmo? Sou Angela. Combina com você. Olha só. Eu... eu sei quem é você. Eu lembrei agora. Você é a bela do noticiário. Os biscoitos estavam deliciosos. Muito obrigado, Angela. Olha só, Angela. Na verdade, eu não sou gordo assim, tá? Eu sou bem magro. Ninguém se importaria de saltar para o mar novamente. Tá. Muito obrigado. De nada. Tchauzinho. 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 Tio Taki. Tio Taki. Por que eles não voltaram ainda? Por que eles não voltaram ainda? Tchauzinho. 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 O quê? O assalto! Boa noite, aqui vão as últimas notícias. Sou Angela Chan. Por volta da meia-noite de ontem, um veículo blindado foi roubado no Angtai da Rua Colombai. E a perda do dinheiro foi no valor de 5 milhões. Na mesma noite, em Hoa Iwan, Rua Rungo, uma joalheria também foi roubada. Houve tiros no local. Um policial foi ferido, mas não foi pelos tiros. Provavelmente ele foi ferido por algum objeto ou tudo. Com o assalto à joalheria, os criminosos supostamente não deram nenhum disparo. Eles levaram joias com um valor estimado de mais de 30 milhões de dólares. De acordo com a testemunha, os assaltantes eram três homens e uma mulher com aparência estranha e assustadora. Similar aos casos de roubo anterior, a polícia se recusou a revelar mais detalhes para o público. Este foi o oitavo caso de roubo registrado pela polícia em apenas uma semana. Mas, estranhamente, nasceu um espírito. Que arma usaram? Arma nenhuma. Este vidro é a prova de balas. Bateram no guarda e jogaram o corpo na parede. Aí o vidro quebrou. Acho que não. O inspetor Tong. Ah, sim. Este é o professor de centro de pesquisas químicas. E junto com ele, dois especialistas do continente, Suen Ho e Shao Wah. Eles já prenderam criminosos com poderes sobrenaturais apenas desde que assumam o controle. Uau. Oh, Suen, contamos com você. Se esclarecer o caso, você receberá em dobro. Quem será? É muito mais forte que o anterior. O que acha? Velho, olha ali aquele anel de diamante. É bem maior do que eu te pedi. Então pega ele. Foi só um assalto. A polícia não vai notar, se faltar mais um. A gente vai se casar em um mês. Quer casar comigo na cadeia? Não precisa um mês. Em 20 dias. A gente pode resolver isso. E eu caso com você. Enfim. Olá. Por que não me avisou que viria até aqui? A circular diz que vou ser paparazzi na próxima semana. Por quê? O... O Sr. Lan apresentou uma queixa por difamação na entrevista que você fez da última vez. Ele enviou um processo legal. O líder tem que encontrar um bode expiatório. E ele só reclamou depois de dois anos? Não, 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 não. Me ouça. Na verdade... Teve sorte de não ser mandado embora. Quando essa gente mexe os pauzinhos, não se pode fazer nada. Entendeu? Não minta pra mim. Me diga a verdade. Você tem certeza? Tudo bem. A empresa quer novos talentos e você deixou a desejar. Compreende isso? Novos talentos? A Yoyo? Sim. Eu não tenho como ajudar você. É estritamente profissional. Você foi nova uma vez. Quando foi promovida, você também deu um pontapé nos outros. O único objetivo da empresa é o seu rendimento. E ela está trabalhando aqui apenas dois meses. Sim. Ela é inexperiente e ela nem sabe falar corretamente. Mas... Falando francamente, e não fique com raiva. Ela é mais jovem que você e tem um sorriso encantador. O público quer isso e eu... Eu estou satisfeito. Está satisfeito em ter relações com ela, certo? E se for isso, e daí? Angela, você está ultrapassada. Não seria melhor ir agora? Pelo menos... Os espectadores vão lembrar de você como a beleza das notícias do CSS. Também quero... Que você saiba... Que as histórias de amor... São uma coisa além do nosso controle. Primeiro, você é um lixo. E segundo, eu desisto. Não me procure nunca mais. Querida! Por que não me avisou que viria até aqui? Por que não me avisou? Vai se arrepender pelo que me fez. E aí... E aí... E aí... É, você tem... E aí... Alô? Tio Tak? É o Sunny. Eu tô de volta, Hong Kong. Por que você não voltou? Seu bastardo, o que você fez? Estão sendo procurados pela polícia na Malásia. As nossas coisas foram devidas por eles. Eu não tenho nem uma cueca pra colocar. Eu não tenho nada a ver com isso. O irmão Chu e os capangas dele. Eu disse pra você não andar com eles. Tio Tak. Tô muito assustado. Algo de ruim me aconteceu. E eu tô muito magro. Você sempre foi magro. Não, eu tava muito gordo ontem à noite. E que diabos você tá falando? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu consigo ver os mosquitos voando lentamente. Você tá é louco. A decisão é sua. Vai à delegacia ou então a um hospital. E pra quê? A polícia vai me pegar. Se você não fez nada, por que tá com medo? Apresse-se e informe a polícia. Tá bom. Tchauzinho. Tentou me picar? No que tá acontecendo? Rápido, saia. Não é uma área perigosa. Vamos. Você também, saia. Saia. Não é uma área perigosa. É comigo? Por aqui. Venha por aqui. Senhor, eu quero relatar um caso. Estamos com problemas e você quer denunciar um caso agora? Saia daqui. E depressa. Eu não vou esperar mais. Nossa. Ouviram? Olha só. Tem uma mulher. E ela é refém da delegacia. E eu tô vendo. Tem um, dois e mais dois deitados no chão. Isso não é possível. Como pode ver tão longe? Eu vejo claramente. Atire. Ele está montando uma arma pra refém. Se atirarmos, poderemos acertá-la. Eu vou matar. Atenção, são atirem quando tiveram oportunidade. Maldita polícia. Saiam todos aqui. Saiam agora. Ei, o que está havendo? Anja, aconteceu algo. Um criminoso armado fez uma refém. Está pronto? Vamos lá. Sim, vamos. Nós estamos juntos. Pode passar. Angela. O quê? Sou eu. Não me reconhece? Sou o Sunny. Qual Sunny? Sunny e os punhais gêmeos. O gordão da noite passada. Como? Eu não te falei que eu era magro? Por que não mandaram o carro que eu pedi? Ei, não atrapalhe. Alguém pode morrer. Fica calma. Ela ainda está viva. Mas ela não está conseguindo respirar. Você consegue ver daqui? O criminoso está segurando uma arma apontada para a cabeça da mulher. E o seu pescoço está amarrado com fitas. É muito perigoso. A mulher vai morrer. O que foi que acha novo? O senhor, ninguém disparou. Ele foi atingido por um pedaço de bambuco. Quem comigo? James, dá a câmera! Corre! Você está me reconhecendo? Agora muitas pessoas te conhecem. Me faz um favor? Mas é claro, o que é? Quero uma entrevista exclusiva com você. Em seu caso, trata-se de uma rara mutação genética. A divisão celular é mais rápida que das pessoas comuns. E ela continua mudando. Os tecidos de cartilagem estão se multiplicando. Não minta, doutor. Eu só quero saber... Quando vou voltar à minha forma original. Irmão Chu, como me contou, você e seus amigos estão infectados por uma toxina bioquímica. Eu tenho que saber qual é a composição da toxina para encontrar uma solução. Na verdade, eu não tenho nenhuma cura para o seu caso. Por favor, deixe-me ir. Eu tenho uma família para alimentar. Por favor! Irmão, venha dar uma olhada nisso. Referente tomada de reféns que ocorreu na delegacia esta manhã. A mulher acaba de sair do hospital e está fora de perigo. O ministro Arthur que manteve a mulher como refém foi ferido no braço e acusado pela polícia. Conforme registrado pelas câmeras, o herói sem nome que resgatou os reféns com a participação de bom... Ainda não está identificado. Quem tiver alguma informação sobre este caso, por favor, avise as autoridades. Me fala! Ele foi infectado como nós. Por que ele parece bem? Por que ele não foi afetado pela toxina? Organismos diferentes reagem a toxinas de outras maneiras. Talvez ele tenha anticorpos para isso. Você matou meu irmão mais novo. E continuou vivo. A sua aparência não mudou nem um pouco. Olá, eu sou Angela Chan. Nestes dias de incessantes assaltos, finalmente um herói sem nome se apresentou. Ele usou uma estaca de bambu para resolver o incidente de tomada de reféns. Ele resgatou uma mulher e agora está aqui perto de mim. Vou deixar que você apresente. Olá. Olá a todos. Eu sou o Lifei. Mas me chamem de Sunny. Sunny e os Punhais Gêmeos. Sunny e os Punhais Gêmeos. Quando eu ouvi pela primeira vez esse nome, eu sabia que a sua capacidade era excepcional. Com este talento, eu vejo a decoração neste lugar. Seu trabalho tem relação com as artes marciais? Não, não se trata de artes marciais. Se trata de uma preparação para o circo. Eu trabalho num circo e a gente viaja pelo mundo todo. E a habilidade com o punhal voador, quem te ensinou isso? Então Angela, foi meu pai que me ensinou. Ele era o vigésimo sexto descendente dos mil punhais. E ele nunca erraba o alvo. E onde está seu pai agora? Ele já morreu, mas não importa. É como o meu pai me disse. A vida é como o voo do punhal. Ele deve atingir o alvo. Assim como a sua vida. Um dia vai atingir o alvo. Você pode mostrar sua habilidade com o punhal voador? Relaxe, pense que é uma apresentação normal no palco do circo. Tá bom. Eu vou mostrar pra vocês. Também quero ver sua habilidade com punhais. Irmão Shu? Angela. Oi, Angela. Sou um grande admirador seu. Podemos ser amigos, mas primeiro... questões familiares. Me fala, Sunny. Por que ainda tem a mesma aparência? Irmão Shu. Você... você não mudou muito. Está até mais forte. O que você andou comendo? Peixe salgado. Biscoitos. Eu estava muito gordo e em seguida eu fiquei magro de novo. Eu... eu também vomitei. E tive um pouco de diarreia. Mas... mas agora eu estou bem. Ah... Não é maravilhoso? Agora quero que venha comigo. Não, não. Eu não vou não. Eu mandei você vir. Anda, corre! Ah, aside... Ah... 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 Esquita... É! Aplausos 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 Atenção Olha, Sani, ontem sonhei com meu irmão, e no sonho ele me disse que ele morreu miseravelmente. Ele escorregou e caiu. É por isso que está morto. Irmão Shu, não foi minha culpa. Eu vi você batendo meu irmão até a morte! Sinceramente, eu acho que Deus não seria tão injusto com a gente. Ele nos concedeu o poder, mas nos transformou em aberrações. Mas aparentemente você é o favorito dele! Olha aquilo, estão evoluindo rapidamente. Eles já estão na fase 2. O que significa? Felizmente, o destino te enviou pra nós, pra nos tornar perfeitos. O seu sangue será o nosso antídoto. Ah, o que é isso? Irmão Shu, você não pode beber o meu sangue? Eu vou te dar a receita, eu vou te dar a receita secreta. Escuta. Raiz de astragalos, 4 peixes, yame chinês, 2 unidades de raiz de cálice e de flor média. E se você não gosta de doces, pode adicionar umas batatinhas não cristalizadas, tá? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não Daí sujei! Não me provoque! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Hã-hã-hã! Aaaaaah! Nossa! Sunny! Sunny! Velho, eu acho que Sunny não é como eles. Ele não é um cara mau. E daí, Shawah? São todos da mesma turma. Ele tem que dizer onde estão os outros loucos. Me dá uma imagem em câmera lenta. Pronto, ali mesmo. Perfeito. Ainda em movimento, congela. Agora tira uma foto. Ótimo. Certo. Eu vou deixar bem claro que não há mutantes e, por favor, não façam suposições exageradas que possam causar pânico. O senhor pode nos dar mais alguma informação sobre esses mutantes? Eu vou repetir, não há mutantes e os policiais prenderão o suspeito. A força policial está preparada para lidar com essas pessoas? Inspetor, veja isso. Onde conseguiu? O caso de Sunny é muito estranho. Eu nunca vi nada parecido. O seu sangue contém uma toxina bioquímica forte. No entanto, não afetou o seu tecido celular. Na verdade, aumentou as suas capacidades a um nível muito maior do que a maioria das pessoas. Acredito que seus anticorpos neutralizam a toxina no sangue. Eu comparei o relatório preliminar de Sunny com o de Jun, o suspeito que foi morto. E não encontrei nenhuma mutação evidente no músculo ou articulações de Sunny. Em outras palavras, ele é um caso extraordinário. Mas Sunny ainda é um mutante. Ele seria uma ameaça para as pessoas. Eu sugiro que você o mantenha em observação. E por quanto tempo? Isso não é uma solução. Ele está em todas as manchetes. O povo está convencido de que Sunny é um herói público para punir os criminosos e impedir os mutantes. Se deixarmos o herói, como explicaremos isso para a opinião pública? A senhorita Angela Chan acaba de propor uma possível solução. Vamos escutá-la. Não podemos esconder o nosso herói Sunny. Vamos satisfazer o desejo da população que o colocou como uma encarnação da justiça, como seu salvador. Podemos colocá-lo como porta-voz em programas de televisão e comerciais. Eu tenho experiência na mídia e poderia ser o seu representante. Seria muito vantajoso para a força policial que conseguiu, com a ajuda de Sunny, reconquistar a confiança da autoridade pública. É. Eu acho que ela vai receber a maior vantagem. Eu, pessoalmente, concordo com a senhorita Chan. Devemos agir imediatamente para tirar proveito dessa situação. E eu contrato a senhorita como minha assessora. Senhor, eu acredito que é uma ideia muito boa. Na verdade, os especialistas que contratou não poderiam ajudar a capturar nenhum desses mutantes. E os dois, a partir de agora, devem fazer o possível para ajudar a proteger Sunny. Pensa que pode mandar? Velho, desistimos. Vamos. Tá bom. Conte com a gente. Vamos cooperar com a polícia. E aqui está! A incrível lâmina de barbear. Com um corte mais implacável. Nunca erra o seu alvo. Ela arranca a raiz em todos os seus oponentes. Corta, mais uma vez. O quê, mutantes? Sendo um super-herói, eu tenho que participar de festas e reuniões. Tenho que correr e caçar em todos os lugares. Como eu consigo ter tempo para tudo isso? Felizmente, eu tenho comigo o Mata Diarreia. Ele me faz bem. Se o teu estômago dói, mata a diarreia. Mutantes! Parem aí! O que vai acontecer? Se bem, se bem. Bem, eu acho. Nós estamos com pressa. Vamos andando. Segura isso. Seguro o Mata Diarreia. Descongestionamento nasal. Açúcar, ovos. Isso. Muito bem. Vai ficar uma maravilha isso aqui. Muito bom! Levanta logo! Vai, vamos! Vai logo! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ah... Hum... Ah... Obrigado. Ah... Sunny quer dizer que depois de receber este prêmio, fará o melhor. Se esforçará por todos. Sunny, punhares, gêmeos! Uhul! 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 ìLOU! Temos que falar ao inspetor. Eles estão prontos para agir. Não. Estou esperando eles. Tem estado calmo ultimamente. É porque queria usar Sunny como isca? Você entendeu. Mas... Tai! Ah! 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 Não tem que usar um punhal voador pra matar pragas. Use o Super Matador Mutante. Basta pulverizar e todas as pragas. Inclusive os mutantes morrerão no ato. Use o Super Matador Mutante. E você fez um grande evento. Eu acho que sim. Um pouco de vinho? Eu não bebo quando eu trabalho. Muito profissional. Bem, você costuma vir aqui? Na verdade... Estou aqui pra apanhar os mutantes com Taisho Xiong. Mas não é tão terrível se... Apenas o seu corpo se transforma. O que quer dizer? As pessoas se perdem às vezes. Enquanto lutamos por fama... E dinheiro também... Mudamos de forma inconsciente. Não tivemos paz ultimamente. Hoje está muito tranquilo por aqui. Você disse que queria comprar uma casa junto ao mar... Só pra ter uma vida bem tranquila? E vou... Assim que os mutantes forem presos. Lembra que amanhã é uma data especial? Nosso plano de casamento perdeu de novo. Tai... Hoje mais do que nunca eu acredito... Que eu vou descobrir os pontos fracos deles... E tudo vai ficar bem. Confie em mim. Nunca lidamos com mutantes tão resistentes. Mas... Velho... A gente precisa de ajuda. Ajuda? Alguma vez... Alguma vez eu precisei de ajuda? Mas Sunny... Também é igual a eles. Vamos... Pedir a ajuda dele... E pode ficar muito mais fácil. Hum? Não confie em mim. Não acredita que eu seja capaz, não é? Velho... Não é isso que eu quis dizer. Sabe bem... Que naquele dia... Colocou Sunny em situação perigosa. Viu os mutantes e não chamou a polícia. Não acha que foi egoísta por fazer aquilo? Egoísta? Bom, é a sua decisão. Eu não iria sossegar enquanto não tivesse alcançado sucesso e ganhado fama. Mesmo se comprássemos uma casa na praia... Acho que teríamos felicidade... E paz... Tá cansado? Não se sente bem? Ora... Ah, basta você dizer... Punhais voadores. Esse cara é o melhor de todos. E aí eu venho te ajudar. Tá bom? Você acha que eu sou má? Hum... Você é má? Não. Ah... Não acha que eu sou uma pessoa muito egoísta para... Usá-lo de propósito? Eu não tenho que ser feliz... Ah... Você é tão feliz por mim? Tudo bem... Não. 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 você fez meus sonhos se realizarem posso lançar os punhais no palco do mesmo jeito que o meu pai fazia nada é mais importante e eu te agradeço você é um bobão não se mova monstro não se mexa bom ataque monstro se mova só um pouquinho olhem para a esquerda isso tem trabalhado demais você vai adorar isso você vai adorar isso o herói do punhal voador lembra da vez que eu disse pra você que eu voltaria sem você minha vida não vale nada irmão chu o meu sangue não pode te salvar confesse seus crimes não me importo eu só quero o seu sangue o número de escadas está fora de área por favor tente novamente mais tarde a sua vida é minha se convença disso entendeu? e a Angela também é minha não faça mal a Angela você virou um monstro ainda não entendeu isso? o que é com você? tem alguma coisa errada no seu cérebro eu não vou deixar você escapar mesmo que eu tenha que te matar venha comigo é você de novo finalmente está aqui hoje vou te sacrificar para o meu marido os quatro pontos da acupuntura estão bloqueados está paralisado? immigrants ham não para o que Fairy ele e imb no no hus ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda está evoluindo. Ainda está evoluindo. Sai, você está bem? Ainda está evoluindo. 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 Muito obrigado por me salvar. Enfrentamos muita coisa. Muita confusão. Mas agora eu não posso continuar, não importa se era certo ou errado, o que está feito, está feito. É hora de mudar. Tenho sido herói por muito tempo, herói dos punhais gêmeos, e isso mudou a minha vida. Eu pensei que poderia me trazer felicidade e sucesso, mas eu estava só me iludindo. Antes você arriscaria sua vida, inclusive a sua fama. Como pode desistir? Rosuém, me ajude, por favor. Tai me disse que você... Pequeno monstrinho. É capaz de enfrentá-los. Deixe-me ensiná-lo a controlar seus poderes. Foi o último desejo de Tai. E vou cumprir esse desejo. Você respirou muito gás venenoso, mas felizmente pôde eliminá-lo completamente. Você é meio mutante e só poderá usar o seu poder quando estiver em perigo. Infelizmente, você não pode controlá-lo e também não pode lançar o seu punhal como deveria. Agora vou treiná-lo para que possa melhorar a sua concentração. Concentre-se no seu alvo e não pense mais nada. Eu vou te dizer quais são os pontos fracos de Tai Shun Shen. Eu vou te dizer fundamentalmente. Eu vou te dizer o seu que é meio de maquiagem. Eu vou te dizer que é um pouco fracos de Tai Shun Shen só. O que você vai te dizer que é um bom de maquiagem? Novas manchetes. Uma série de ataques por mutantes causou inúmeras vítimas. Os especialistas não conseguiram encontrar a forma mais adequada para lidar com isso. Os inimigos criminosos causaram pânico na cidade. Grande parte da população decidiu deixar a capital. A CIDADE NO BRASIL Senhorita Chan, é melhor descansar. Você está sem dormir por dois dias. E se tivermos alguma notícia de Sunny, será informada. Você pode me ajudar? Eu sou a Ângela. Eu sou a Ângela. Voleh, Voleh. Voleh, Voleh. Voleh, Voleh. Voleh. Alô? Zani? Ângela Sou eu Tai Shuxin Eu enviei o Sunny para o céu Mas agora eu estou no inferno Ângela Onde você está? Eu estou tão solitário Eu percebi que Deus Não me deu nenhum poder O que ele me deu Foi um tipo de punição Na medida que eu fico mais poderoso Me sinto cada vez mais sozinho Você merece uma punição ainda maior Ângela Agora você É a única pessoa Eu quero ver Não importa onde você esteja Eu vou te encontrar E é nosso dever lembrar a você que é muito perigoso fazer esse tipo de coisa Mesmo que ele venha procurá-la Não há garantia de que poderemos capturá-lo com sucesso Estou disposta a tudo Eu não encontrei nenhum tratamento E mesmo que encontrasse Eu não ajudaria Deus lhe concedeu um poder Mas Deus não lhe deu uma mente tão cruel É tudo culpa sua E para isso não há cura Só lhe resta esperar a morte Angela, se eu não te encontrar, você vai estar em apuros Você não precisa me procurar Finalmente descobri aqui Que somos iguais Somos pessoas más Também me sinto só Meu aniversário é amanhã Rua Columbine A construção de um trailer Zona basculhada, ninguém à vista Entendido Equipe B, tudo normal Entendido Chamando o central Nenhum suspeito nessa área Continuaremos monitorando Entendido Atenção atiradores Fiquem de olho no alvo Assim que a missar algo Atirem Entendido Alvo se aproximando Tenha cuidado Está muito perto É muito rápido Eu não consigo atingi-lo Atenção, atenção Ativem a barreira humana Entendido Equipe B, entendido Lançar, por favor, sai Equipe B, espere Pode haver mais homens lá dentro Não abre o fogo Ângela Feliz aniversário Para você Por que não sorri De hoje em diante Você e eu Seremos amigos Para sempre Ao melhor Nós vamos ser amantes E vamos ficar juntos Para sempre Amantes? E você me ama? Sempre que eu estou pensando em você Eu me sinto muitíssimo feliz com isso Você por acaso sabe o que é o amor? É especial Os amantes compartilham o mesmo pensamento E eles precisam um do outro Compartilham dor e felicidade Isso é o amor Você é apenas um monstro miserável Eu não me importo Quero que venha comigo Eu vou te dar tudo o que você quiser Eu quero que você morra É inútil Você vai ter que ver Suspendo o fogo Ângela empurrou para fora da janela Está fora de alcance Ângela Sani Sani Você não está morto Pare com isso Não atirem Eu o herói dos punhais Sani O que foi isso? Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Preste atenção. Depois que eu matar aquele idiota, você vai ser minha. Sani, tenho uma estranha sensação. Quando vejo que você ainda vive, ao que parece, não se trata de soledão. Agora, você vai morrer. Não pode mudar sua aparência, mas pode recuperar a mente. Pare com isso. Não quero mais ser humano. Eu quero ser Deus. Ele me deu o poder. Então posso ter tudo o que eu quero, inclusive o amor. Você está louco. Besteira. Não pode salvar nem sua própria vida. Não passa de um herói de punhais voadores. Vai. Lance os seus punhais. Vem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ângela! Ângela! Ali! Vamos! Vamos! O que é isso? 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 Não pode ser. O que é isso? Eu não acredito. O que é isso? 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 Se você não me levar ao hospital, eu poderia morrer. meuImmenagem. Eu não tenho que morrer. Eu estou me voando agora. Eu estou sempre agora. Eu estou me voando agora. Você deve sentir com o coração Aponte o alvo com os olhos e use a sua força Essa resistência deve ser combinada com o vento Torne-se amigo do vento Deixe o punhal voar com o vento, filho Vai lá, você pode fazê-lo, vai Eu sei que você consegue Vai lá, filho Vai, lança Vai Isso Olha só, é o meu garoto Você vai ser um ótimo atirador de punhais, filho Olha só, a vida é como o voo de um punhal Você tem que ter um objetivo, certo? Concentra o foco em seu objetivo E persista nele, não desista nunca Não é mesmo, Angela? Quem ensinou seu pai? Foi seu avô Ele foi o rei dos punhais voadores É, ele era o vigésimo sexto descendente dos mil punhais Eu sou o Sunni e os punhais gêmeos Ele foi o mar. O sino é proven que foi um ouvido A sinal daarya ideia A sinal daindi Cheve-to-se. A sinal da specifications É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí